É pessoal, vamos mais de mais um vídeo da nossa série 5 coisas que vocês não sabiam e hoje estou aqui com ela, XRE300 Saara Adventure, a versão grid, a versão top de linha da categoria da Saara 300. Pessoal, eu quero pedir desculpa a vocês se pegar algum barulho de fundo, infelizmente nesse setor que eu trabalho aqui tem aquele compressor de ar ali, e não tem jeito, toda vez que eu venho gravar vídeo, ele acontece de ligar bem na hora que eu estou gravando. Mas tudo bem, vamos seguindo, acredito para vocês ouvirem aí. Pessoal, para vocês que não me conhecem, eu quero me assinenciar falando sobre essa moto, eu quero me apresentar para vocês que não me conhecem. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu trabalho aqui na Concessionária Motocortista, aqui eu atuo na área digital com atendimento 100% online, atendendo todo o território nacional através do Consórcio Nacional Honda. Para quem não sabe o que é o Consórcio Nacional Honda, é um padrão de atendimento de todos os concessionários do Brasil, onde possibilita você que está assistindo esse vídeo, fazer o seu consórcio comigo. Isso mesmo, você consegue fazer o seu consórcio comigo de forma 100% online, independente do lugar que você é, e fazendo o seu consórcio comigo, essa máquina aqui, você vai retirar na Concessionária Honda da sua cidade, após a sua contemplação. Então sim, é possível você fazer o seu consórcio comigo de qualquer lugar do Brasil. Só para revisar para vocês, 70% dos clientes que dão o primeiro passo para tirar uma moto através do consórcio, vem através desse canal no YouTube que você está assistindo. Por falar nisso, acabamos de atingir os nossos 100 mil inscritos, então a sua inscrição aqui é uma das mais importantes, certo? Pessoal, hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre a XRE300 Saara Adventure, meu parceiro. A máquina, a versão top de linha, já 2024. Muita gente já conhece sobre essa moto, mas nem muita gente sabe sobre as propostas dela. E hoje eu vou mostrar para vocês os 5 segredos, 5 motivos talvez para você ter uma Saara 300, tá? 5 coisas que vocês não sabiam. Vamos lá, deixa eu montar nessa moto aqui que eu quero que vocês tenham por vídeo a experiência da visão de piloto dessa máquina. Olha só pessoal, essa daqui é a sua visão, você sendo piloto desse veículo, certo? No painel a gente conta com algumas informações importantíssimas que vem em outras motos também, mas a que foi pioneira foi a Saara 300, tá? Aqui no painel a gente conta com um marcador de marcha, indicador de marcha, olha só. Quando eu adicionar ali, tá no neutro, tá vendo? Quando eu adicionar aqui a primeira marcha, vai notificar lá, ó. Entrou a primeira. Vamos botar na segunda? Segunda, terceira, tá vendo? Quarta. E aqui a gente vai alterando. Dá para ver ali agora no painel. Muito bom, ponto positivo para isso. Outra informação que marca no painel também é o horário, tá? E ela conta com o marcador de RPM. Olha só que legal, vamos ligar ela aqui. Rotação por minuto, parece um painel de carro, né mano? Outro ponto positivo que eu dou para essa moto aqui é o sistema de tecnologia que veio nessa moto, tá? Segunda coisa que vocês não sabem sobre a XRE300 Saara é o seguinte. Gente, essa moto, ela vem com uma tomada USB tipo C, mano. Olha só, tá vendo ali, ó? Deixa eu aproximar para mostrar para vocês em detalhes, né? Estão vendo ali, né? Conseguiram visualizar? Isso aqui, pessoal, é o seguinte. É uma tomada para carregar o seu aparelho celular. Vamos supor que você vai fazer uma viagem, certo? E aí você precisa no GPS. Você vai colocar o suporte, suporte de GPS aqui na máquina. E aí o seu celular consegue ficar carregando aqui, ó. Sem descarregar e você consegue chegar no local com total segurança, tá? Sem falar nos comandos que vêm nesse painel, olha só. Lampejador de farol, certo? Farol alto, farol baixo e lampejador. Farol alto, farol baixo e lampejador. Aqui a gente conta com a buzina. Seta direita, seta esquerda, tá? Aqui é o corta-corrente, certo? E a partida já é tudo aqui também, ó. Agora eu quero que vocês escutam o som dessa máquina. Olha só o som desse escapamento. Fala a verdade. Dá vontade ou não dá vontade de ter uma máquina dessa daqui? Segundo ponto positivo sobre ela é sobre a praticidade, tá? Então ela já vem com essa tomada aqui USB tipo C. Além disso, né, de ser uma 300 cilindrada, a proposta dela é uma proposta street também, adventure, tá, pessoal? Então ela é uma moto híbrida. Com essa moto você pode entrar com ela tanto na zona urbana, transitar aí ao quilometragem do seu trabalho, como usar durante o período de final de semana também, para ir para a zona rural, trilhas, esse tipo. Apesar de não ser a proposta dela, porque a gente já tem aí a XR300L em tornado, mas essa moto se adequa muito bem, tá? Ela lembra um pouco as características da CRF1100 Africa Twin. Não tem ela disponível no estoque para poder mostrar, mas assim que estiver eu vou mostrar para vocês. E olha só que top, né? Ela é tão assim com essa proposta off-road que até o regulador de corrente dela veio com as mesmas características da CRF. Deixa eu ver se eu tenho alguma CRF aqui para mostrar para vocês. Tenho ali, ó. Veio com o mesmo regulador de corrente da CRF250. Olha só. E do lado já temos a tornado, né? Olha aqui, vou mostrar para vocês se não é a mesma proposta. Mesmo regulador de corrente aí, ó. Que vem também na XR300L tornado e que já tem na Saara. Vou mostrar para vocês. Além da estética dela, né, mano? Essa moto, ela deixa você muito mais conectado à estrada. Além de ela ter uma suspensão bastante alogada, ela faz a leitura perfeita do asfalto. Isso aqui proporciona conforto para quem está pilotando. Deslotando, esse banco dela aqui, né, com dois níveis. O nível do piloto e o nível do garupa. Primeiro motivo para você ter uma moto dessa daqui, mano. Custo, benefício e economia. Indico demais. Já andei nessa máquina e falo para vocês, viu. É uma excelente moto. Não te deixa na mão. Uma moto dessa daqui é excelente para você fazer viagens. Por falar nisso, estou com um grande sonho em fazer uma viagem longa ainda com uma moto dessa. Uma viagem longa de 400 e poucos quilômetros. Daqui da minha cidade para o Porto Seguro, dá mais ou menos isso aí. E olha só, essa é a sua visão. A visão que você vai ter como piloto, tá? Eu acho um ponto crítico e bastante importante falar para vocês que eu acho que deveria vir com alguma coisa que tampasse essa carenagem aqui interna, tá? Alguma coisa pretinha ali para ela fechar. Mas enfim, a Honda da Keys economizar, né, nisso aí. Tudo bem. Essa bolha aqui ajuda bastante a absorver o impacto do vento, né? Porque estamos falando de uma moto 300 cilindrada. Ela é uma moto que a 120, 130 vai começar a bater muito vento no piloto. Então isso aqui já ajuda a quebrar bastante isso aí, né? Essa questão do vento, do impacto do vento. Deixando a moto muito mais silenciosa. Independente do capacete que você estiver usando. Claro que um bom capacete vai absorver bastante os barulhos externos, né? Então você não vai ouvir tanto. E a aerodinâmica do capacete também ajuda você a ter uma visão de conforto com a moto que você vai estar andando. Então eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena ter a nova XRE 300 Saara Adventri? Olha só, imagina essa máquina na sua garagem, hein? É possível você ter uma moto dessa daqui também. Você sabia que ao invés de você juntar dinheiro para comprar uma moto à vista, você consegue juntar dinheiro pagando as parcelas da sua moto? E ela pode sair a qualquer momento pelo sorteio sem precisar da lança nem entrada apenas pagando as parcelas da sua moto. Se você quer saber um pouquinho mais, pode me chamar no WhatsApp que está aí na descrição. Está nos comentários fixados, atendo todo o Brasil através do Consórcio Nacional Honda. Esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. É nóis, fala, valeu e fui!